Mãos unidas, pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier. Leitura 30. Erros e faltas. Imaginemos-nos diante de uma falta alheia que nos fere e aborrece, erro que nos humilha e estraga a tranquilidade. Provavelmente, o delito terá sido até mesmo perpetrado contra nós. Vale, porém, conscientizar atitudes antes de apresentar qualquer reação. Se te vês em condições de raciocinar, será justo inquirir de ti próprio se a pessoa em falha permanece em harmonia consigo própria. Desporado o equilíbrio que, porventura, estejamos desfrutando para ajuizar com o possível acerto em torno de acontecimentos e coisas? Que antecedentes lhe ditaram a mudança de conduta? Haverá contato na existência com as escoras afetivas que nos resguardam a segurança desde muito tempo? Que recursos de auto-educação recebeu para evitar a queda em que se nos fez objeto de inquietação? Que forças lhes pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança? Se te dispuseres ao auto-exame indispensável à preservação da consciência tranquila, sem nenhum obstáculo, compreenderás o ensinamento do Cristo que nos pede amor pelos inimigos e recomenda, se perdoe a ofensa, setenta vezes sete, sempre que nos bata a porta ou nos visite o coração. E não basta unicamente observar a posição anômala em que nossos companheiros terão agido. Razoável reconhecer que se vivemos, sentimos, pensamos, falamos e trabalhamos juntos, somos espíritos na mesma faixa de evolução, uns mais à frente e outros, tanto a retaguarda do progresso, guardando todos a possibilidade de errar pelos empeços, isto é, empecilhos, dificuldades morais. Amém. 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 Amém.